A 54ª Zona Eleitoral, que compreende as cidades de Presidente Dutra, Joselândia e São José dos Basílios, deu início à audiência de carga e lacre das mais de 100 urnas eletrônicas que serão usadas durante as eleições 2020. Da carga e lacre significa inserir nas urnas todas as informações dos eleitores aptos a votar e também dos candidatos. Após esse procedimento, elas são lacradas e só voltarão a funcionar no dia 15 de novembro, a partir das 7 horas da manhã. Essas urnas, então, são lacradas com o selo azul da Justiça Eleitoral e a retirada desse lacre só se dá se tiver alguma auditoria na urna. Geralmente, na vida da Justiça Eleitoral, é muito difícil que a gente precise abrir uma urna para verificar se ela deu algum tipo de problema. A urna fica lacrada e aí no dia da votação a gente vota normalmente e em seguida a gente traz aqui para o quartório e tira uma parte da urna, que é uma mídia, ela é até laranjinha, e tirando essa mídia a gente tem as informações que estão no equipamento da urna eletrônica, como se fosse um chip para poder facilitar. As audiências ocorrerão entre os dias 5 de novembro para as cidades de Joselândia e São José dos Basílios e 6 de novembro para a Presidente Dutra. Nós iniciamos as audiências de carga e lacre nas urnas de São José dos Basílios e também de Joselândia. E amanhã, dia 6 de novembro, nós fazemos a audiência de carga e lacre relativo à cidade de Presidente Dutra. Lembrando que essa audiência de carga e lacre, ela é necessária porque é o momento em que as urnas vão ser lacradas e vai ser retirada a zerésima, momento em que as urnas não mais terão nenhum tipo de voto ou de teste a serem feitos. Depois pode haver uma auditoria, mas tudo isso dentro da legislação eleitoral. A juíza reforçou ainda os cuidados para o dia da votação, principalmente para os grupos prioritários. É necessário que durante o período preferencial, que é de 7 às 10 horas da manhã do dia da votação, aquelas pessoas que apresentem alguma comorbidade, que elas tragam pelo menos um atestado médico. Não precisa ser nada de outro mundo. Uma coisa simples mesmo, dizendo que tem uma cardiopatia, que está gripado e que não tem os sintomas, mas está sentindo alguma dor de cabeça, alguma coisa que precisa votar logo. A nossa recomendação é que aquelas pessoas que apresentem um sintoma gripal, a recomendação dos especialistas de saúde e não somente do pessoal da justiça eleitoral, é que nós possamos não ir ao local de votação. Por isso que existe o E-Título, para que haja essa justificativa do voto da forma mais simples possível. A partir daí, as urnas ficarão lacradas e sob forte esquema de segurança, inclusive com o apoio do Exército. A gente ontem já conversou com a Polícia Militar, com a Delegacia Regional, o pessoal do Exército deve chegar por volta de meio-dia, meio-dia e meia do sábado. Geralmente pela manhã do sábado, a juíza eleitoral, junto com o promotor de justiça, está organizando a segurança pública, mas a partir de seis horas da manhã do sábado, já há carros e viaturas ao longo das três cidades, para evitar que haja algum tipo de excesso, etc.